Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje, eu vou dar a atualização de uma menina linda que tá há um ano e meio, talvez dois aqui, maravilhosa. Consegui fazer uma mudinha dela, ganhei de presente da minha filha já faz um tempo. Olha, eu não lembro direito quanto tempo que eu tenho ela, não tem se mostrado difícil de cultivo, não. E ela tá sendo cultivada aqui no cantinho, pra aproveitar essas bancadas que o maridão fez, né? Mas, futuramente, quando trocar a estação, que é que não tomar sol, ela vai lá pra fora tomar sol pleno, direto. Porém, agora, ela tá aqui, tomando sol filtrado, adora o calorzão daqui de dentro, tá cheia de carúnculas. Adivinha quem é essa menina linda? Ela mesmo, a Raindrops. É uma suculenta maravilhosa. Ela tá com o caule bem lenhoso, compridão, tá pernuda. Também deixei algumas folhas nela aqui, ó, por causa do calor, mas logo eu vou fazer a limpeza, tanto dela quanto de outras aqui. Eu gostei de deixar algumas folhas secas, porém, não é bom deixar muitas, né? Mas, valeu muito a pena, com o calorzão do verão, deixar essas folhinhas aí, essas folhinhas secas. Mas, claro, sempre vigiando a plantinha pra não deixar muito tempo, assim, não fica muito tempo sem olhar, porque as colchonilhas adoram, gente. As folhinhas secas ali pra se esconder e começar a sugar o caulezinho da sua menina linda. Ela tá remitindo um pouquinho de raiz ali, ó. Aí, futuramente, eu vou, talvez, fazer uma poda, eu não sei o que que eu vou fazer ainda com ela, porque eu não gosto quando elas ficam, assim, pernudas. Mas, na questão do formato dela, ela tá linda, né? Muito, muito fofa. Consegui tirar uma mudinha dela, que é essa daqui, já tá dando carúnculas. Olha que formosa que é essa plantinha. Tá plantada no substrato que vocês têm aí, receita, na playlist substrato, se vocês quiserem ver. É uma planta que tem se mostrado fácil de cultivo, mas aqui, essa plantinha aqui, que foi filha dessa, eu replantei aqui nesse vaso pequeno, gosto muito de plantar em vasinhos pequenos, vai menos substrato. Você faz uma drenagenzinha aqui no fundo, pra que ela, pra que não acumule água, pra que a água vaze rapidamente. Então, é muito, muito legal você plantar em vasinhos pequenos, quando você, principalmente, não tem experiência com a sua plantinha. Linda, linda, linda. Ai, deixa eu mostrar essas meninas lindas aqui, que estão com uma coloração. Então, futuramente, eu vou refazer esse vaso aqui, ó, porque tá dando muitas mudinhas e eu amo essa plantinha. Já até mostrei num dos vídeos anteriores pra vocês, né? Essa daqui é a Basful. Olha aqui as mudinhas aqui, ó. Olha que fofura. Gente, tá um calor aqui, meu. Ai, eu até quero mostrar pra vocês também, atualização aqui, das minhas equivérias. Diverias, tinta. Olha aqui como é que ela tá. Muito fofa essa planta aqui também. Muito linda, muito fácil de cultivo. Porém, como vocês sabem, as minhas plantinhas ficam algumas ao ar livre, mas a maioria fica assim, ó. Algumas aqui embaixo do telhado transparente. E as que tomam chuva, elas acabam sendo cultivadas no lado da casa, onde tem o beiral da casa. Então, é bem legal, porque dá uma certa proteção da chuva, do excesso de chuva. Quando chove muito, né? Deixa eu mostrar essa menina linda aqui. Essa daqui é a Oslum, Onzlum, né? Ai, eu não sei pronunciar, gente. Linda, linda, linda. Olha só o tamanho do vaso. E uma dica muito importante pra quem quer cultivar suculentas e ter sucesso com elas, além de você plantar em vasinhos pequenos, é assim, é uma dica assim, muito de ouro, pra quem quer saber a hora de você replantar. É você observar a borda do vaso. Se as folhas estiverem ultrapassando a borda do vaso, você pode replantar pra um novo vasinho. Nesse caso aqui, eu vou deixar ela ainda mais um tempo aqui, porque poupa espaço também. E tá bem pouquinho, ó, as folhas ultrapassando a borda do vaso. Tem algumas, como essa menina linda aqui, ó, que eu mostrei pra vocês a poda. Deixa eu ver onde que eu coloco. Deixa eu tentar pegar ela. Essa daqui, ela se dá muito bem. Dessa forma aqui, ó. Ó, tá ultrapassando bastante as folhas. Olha aqui, ó. Essa menina aqui é a Valentina, que eu mostrei pra vocês a poda daquelas três mudinhas da plantinha que deu a haste floral central. Aí, ela deu três mudas. Eu replantei, já vou mostrar pra vocês. E essa daqui aceita muito bem vaso pequeno e fica assim, ó. E ela ultrapassa bastante as folhas e ela tá super bem obrigada. Olha só, ela tá até um pouquinho torta porque tava amassada ali no cantinho. Deu duas hastes florais, que eu corto assim comprida, como vocês sabem. Tem algumas folhinhas secas aqui, ó. Aí, de vez em quando, eu arranco uma ou outra. Dessa vez, vai ficar aqui do jeito que tá, por enquanto. Eu até tenho que ajeitar essas plantinhas aqui pra dar um pouquinho mais de espaço pra ela. É uma planta fácil de cultivo, mas volta e meia ela tá dando haste floral central. Deixa eu mostrar as mudinhas que eu fiz o replante. Que estão aqui, ó. Eu fiz uns shorts e mostrei pra vocês a poda das mudinhas. Aí, elas estão aqui, ó. Muito fofa. Eu tenho várias dessas mudinhas aqui. Ela se multiplica muito bem. Só que volta e meia tá dando haste floral central. E aí, eu perco a planta. É linda, 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 linda. Eu gosto muito de plantinha que tem já essa coloração assim, ó. Então, aqui eu plantei três. Aí, eu quero esse vasinho aqui bem cheinho. Quero que elas cresçam e fechem, cubram tudo essa parte de barro aqui. Essa parte de substrato. Uma plantinha linda. Deixa eu até mostrar pra vocês um arranjinho que eu fiz aqui. Tá aqui no chão. Ele é recente. Eu coloquei até uma carunculata. Que sobrou daqueles replantes lá que eu mostrei pra vocês. E aí, eu acabei deixando cair o meu vasinho das minhas crássulas variegatas. Que é essa crássulinha que é linda, né, gente? Muito, muito maravilhosa. Aí, acabei deixando cair. No dia de trovada, quando eu fui fechar, tampar com o plástico. Aquela bancada lá, ó. E sobrou esses dois galhinhos aqui. Essa daqui também. Até me deram a identificação, né? Eu vou deixar agora na edição do vídeo. Muito, muito, muito obrigada. Assim, pelas identificações, pelos comentários que vocês sempre deixam aqui, tá bom? E aqui eu tenho outra leopoldina. Olha aqui, ó. Botei junto. Junto com o rubro tíqueton. Não sei no que que vai dar esse arranjinho aqui. Mas vamos ver. Não tá muito bem. Eu não tenho muita prática em fazer arranjos. Eu vou só simplesmente misturando. E aí, resulta nisso daqui. Até essa guibiflora aqui. Eu não tinha vaso na hora. Acabei colocando aqui, porque ela cresce muito, né? Então, acho que ela vai ser a primeira que vai ser tirada futuramente. Nenhuma delas estão enraizadas. Então, eu vou deixá-las formarem raízes. Essa menina aqui é muito, muito bonita. E eu até mostrei pra vocês a poda e o replante das minhas carunculatas. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou ver onde que tá o vídeo. E posso até deixar aqui em cima pra vocês. Eu sempre deixo várias opções de vídeo pra vocês assistirem aqui em cima nos cards, tá bom? E se vocês não quiserem ver a tradução do vídeo aqui embaixo, dá uma olhadinha na engrenagem aqui do lado. Que é uma configuração do seu próprio celular pra assistir o YouTube. E você pode tá desativando a tradução automática. E aí, não atrapalha vocês em estarem vendo as plantinhas e nem vendo como que eu estou fazendo as jardinagens, tá bom? Deixa eu mostrar uma coloridona aqui que tá maravilhosa. Olha que lindeza. Olha só, essa daqui é a Echeveria croma. Até as hastes florais aqui, ó, estão coloridas. Ela adora. Ela sempre fica colorida no verão. Sempre fica com essa coloração quando esquenta aqui, sabe? Ao sol pleno, eu já fiz o teste e ela não fica dessa forma. Ela só fica assim, bonitona, aqui embaixo do telhado transparente. É uma planta fácil de multiplicação, fácil de cultivar, mas o vasinho que eu tenho ao ar livre, ele não tá tão bonito quanto esse daqui. Ele ficou com as folhas mais picadinhas, não fica assim com as folhas perfeitas. E também mela mais facilmente estando ao ar livre. E eu ainda não testei ela, como muitas aqui, que eu tenho ao ar livre, com aquele meu novo substrato que eu fiz pra vocês, que tem bastante isopor e bastante carvão. Linda, né? Deixa eu mostrar pra vocês uma menina linda aqui. Que eu tô aumentando a quantidade de sol dela. Que é essa menina linda aqui, ó. Essa daqui é a Echeveria súpia. Essa daqui eu tô fazendo a adaptação ao sol. E aí, futuramente, eu vou colocar ela lá no jardim pra tomar sol pleno. Eu só tô fazendo essa adaptação pra que ela não venha a queimar. Então, quando eu ver que ela tá bem adaptadinha, até as folhinhas aqui, ó, já estão ficando bem vermelhinhas, ó. E ela tá tomando sol pleno mais ou menos das oito e meia da manhã até umas onze horas. E depois o sol começa a ficar filtrado. E aí, eu tiro o vasinho daqui, boto aqui no chão pra ela tomar um pouquinho mais de sol. Então, eu tô aumentando. Ela já tá tomando bastante horas. Então, acho que já nas próximas semanas eu já posso colocar ela lá no local que eu quero deixar. Talvez lá num daqueles bancos lá junto com os cactos. Porque tem suculentas que estão se dando muito, muito bem lá junto com os cactos que bate, se eu não me engano, de oito a nove horas de sol direto. Deixa eu mostrar ela no sol pra vocês verem. Ah, e o sol tá muito forte, então não dá pra ver direitinho. Muito linda essa plantinha, olha só. Ah, aqui na sombra dá pra ver melhor, ó. Eu fiz um vasinho pequenininho dela, pra garantir que eu não ia perder. Porque eu fiz o replante, coloquei todo o substrato novo nela, pra ver o que que tava acontecendo nas raízes e não tinha nada. Não sei por que que ela tá ainda emitindo raízes aéreas, olha aqui, ó. Ela já tá nas suas quatro horas de sol pleno e um pouquinho filtrado. Então, futuramente eu dou mais atualizações. Tem plantinhas que a gente observa que gosta de mais sol, né? E essa é uma delas. Linda, linda, linda. Deixa eu mostrar pra vocês o caule da Raindrops. Que tá aqui. Eu ia replantar aquela mudinha pequena junto. Mas aí eu pensei, o vaso tá muito grande. Pode dar problema futuramente. Então, eu vou só deixar esse Adolfi junto. Olha como ele tá lindo. Aqui é o caule dela, ó. Acabou secando. Olha aqui, ó. Então, foi até bom, ó. Chegou a apodrecer todinho. Então, é bom, às vezes, a gente pegar, tirar a mudinha, fazer um vasinho a mais. Às vezes, multiplicar a vaso. Pra que a gente tenha sucesso com a plantinha. E depois a gente faz um mix, se quiser, né? Porque fica tão legal o mix de plantinhas iguais. Eu acho muito legal. É legal o mix com as plantinhas diferentes, como essa daqui. Olha só, que lindo. Camonte. Essa daqui e essa daqui. Até tem umas outras aqui que eu nem sei o que que é. Aí fica tão legal, né? Tudo misturadinho. Fica tão legal porque fica tudo colorido. Mas, todo igual também fica muito, muito lindo. Olha só. Igual esse daqui, ó. Que acabou as minhas cromas morrendo tudo. As Milky Way aguentaram mais a chuva. Porém, as croma não aguentaram. As que estavam aqui morreram todas, ó. Que dó, né? Mas, faz parte do cultivo. Quando a gente tenta, assim, alguma plantinha ao sol e chuva, acaba se tendo perda. Então, faz parte. Então, é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.